Oi, mozinho, eu tô a semana inteira pensando em você Não sei porquê, mas tô... Tô tendo sonhos muito loucos contigo Quero te ver, tá? Ei, brother, eu tô gostando de uma mulher Eu conheci ela no cabaré O caso é complicado, você sabe como é Ela é linda demais, o mulherão do carai Tem uma sentada que me deixa louco Deixeu com a minha emoção, roubou o meu coração Iludiu e foi embora com outro Mas como diz o ditado Todo castigo fracôno é pouco Essa rapariga Foi embora e acabou com a minha vida Tô sofrendo agora Se apaixonar por rapariga é foda Essa rapariga Foi embora e acabou com a minha vida Tô sofrendo agora Se apaixonar por rapariga é foda E aí, brother, eu tô gostando de uma mulher Eu conheci ela no cabaré O caso é complicado, você sabe como é E ela é linda demais, o mulherão do carai Tem uma sentada que me deixa louco Deixeu com a minha emoção, roubou o meu coração Me iludiu e foi embora com outro Mas como diz o ditado Mas como diz o ditado Todo castigo fracôno é pouco E essa rapariga E essa rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Tô sofrendo agora Se apaixonar por rapariga é foda Essa rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Tô sofrendo agora Se apaixonar por rapariga é foda Eu trabalho a semana inteira Esperando até sexta-feira Eu trabalho a semana inteira Esperando até sexta-feira Vem, vem, vem Vem pra minha turma Essa é a turma do vaqueiro Chama, chama, vai E tá marcado, tá confirmado É pra sábado e domingo Cê tá ligado E tá marcado, tá confirmado É pra sábado e domingo Cê tá ligado E quando eu chego a sexta-feira Fico louco pra dançar Bebê cair Me levanta, olha as ideias do patrão Querendo que eu fico tarde Tá louco, irmão Cê tá de sacanagem Eu vou sair Eu vou curtir, vou faia Só espero bater um ponto Pra galera me chamar O bicho vai pegar Vai Alô DJ Ao me desceperar O bicho vai pegar Escuta o que eu tô falando É a turma do vaqueiro Que tá tocando O bicho vai pegar O bicho vai pegar Alô DJ Ao me desceperar O bicho vai pegar Escuta o que eu tô falando É a turma do vaqueiro Que tá tocando Esse é o sucesso Fico tarde Tá louco, irmão Cê tá de sacanagem Eu vou sair Eu vou curtir, vou faia Só espero bater um ponto Pra galera me chamar O bicho vai pegar Vai Alô DJ Ao me desceperar O bicho vai pegar Escuta o que eu tô falando É a turma do vaqueiro Que tá tocando O bicho vai pegar O bicho vai pegar Alô DJ Ao me desceperar O bicho vai pegar Escuta o que eu tô falando É a turma do vaqueiro Que tá tocando Alô meu amigo O que é o Jair Daniel? O incomparável Essa é a turma do vaqueiro Menino Chame do Rodrigues Rondição Mais um sucesso Da turma do vaqueiro Na história do Brasil A gente terminou E ainda sinto saudade Você levou A minha felicidade Quero de novo Aqui do meu lado O gosto do seu beijo Ainda está na minha boca Eu tô preparado Pra te ver com o outro Me trazem de volta A felicidade Não imaginei Não imaginei Que ia fazer Tanta falta Esquece o passado E volta Ficar pra sempre Do meu lado E volta pra mim Bebê Volta pra mim Bebê Eu juro não Consegui te esquecer Eu juro não Consegui te esquecer Volta pra mim Bebê Volta pra mim Bebê Eu juro não Consegui te esquecer Eu juro não Consegui te esquecer A gente terminou E ainda sinto saudade Você levou A minha felicidade Te quero de novo Aqui do meu lado O gosto do seu beijo Ainda está na minha boca Eu tô preparado Pra te ver com o outro Me trazem de volta A felicidade Não imaginei Que ia fazer Tanta falta Esquece o passado E volta Ficar pra sempre Do meu lado E volta pra mim Bebê Volta pra mim Bebê Eu juro não Consegui te esquecer Eu juro não Consegui te esquecer Volta pra mim Bebê Volta pra mim Bebê Eu juro não Consegui te esquecer Eu juro não Consegui te esquecer O nome dele é Isla Rodrigues Produções Esse é o diferencial Eu pensava que não iria me apaixonar Mas não te ver A menos eu sorrir Do seu olhar E me subpreendeu Com esse ser O jeito de você E mulher tão linda Eu vou me declarar Eu te amo Eu te amo demais Que bom que eu te encontrei E nessa estrada maldita Eu já estava a desigir Um dia encontraram alguém Que possa me fazer feliz Yeah Essa é a foto A cascosa Eu pensava que não iria me apaixonar Passou te ver A menos o seu sorriso O seu olhar E me subpreendeu Com esse ser O jeito de você E mulher tão linda Eu vou me declarar Eu te amo Demais Que bom que eu te encontrei E nessa estrada maldita Eu já estava a desistir De encontrar um alguém Que possa me fazer feliz E eu te amo E eu te amo Demais Que bom que eu te encontrei E nessa estrada maldita Eu já estava a desistir De encontrar um alguém Que possa me fazer feliz Esse é pra se apaixonar Esse é tudo no baque Vem, vem Vem pra minha vida Chama no sucesso Vem, vem Vem pra minha turma Você é a turma do Raquel E o nome do sucesso É a Patricio Raquel Ela é da cidade Eu sou do interior Mas meu coração Se apaixonou Ela faz faculdade Fala inglês Eu não sei falar Nem o português Ela é grafina Filha do fazendeiro Ela é patricinha E eu sou raqueiro Ela tem riqueza E eu só tenho amor Eu sei que vai dar certo Deus abençoe Meu coração Se apaixonou Pela patricinha Filha do doutor Eu sei que a gente Pode ser bem diferente Mas o coração da gente Vai lutar por esse amor Meu coração Se apaixonou Pela patricinha Filha do doutor Eu sei que a gente Pode ser bem diferente Mas o coração da gente Vai lutar por esse amor Chaves, lá, Rodrigues, Produções Cê turma do Raquel Ao vivo Ela é da cidade Eu sou do interior Mas meu coração Se apaixonou Ela faz faculdade Fala inglês Eu não sei falar Nem o português Ela é grafina Filha do fazendeiro Ela é patricinha E eu sou raqueiro Ela tem riqueza E eu só tenho amor Eu sei que vai dar certo Deus abençoe Meu coração Se apaixonou Pela patricinha Filha do doutor Eu sei que a gente Pode ser bem diferente Mas o coração da gente Vai lutar por esse amor Meu coração Se apaixonou Pela patricinha Filha do doutor Eu sei que a gente Pode ser bem diferente Mas o coração da gente Vai lutar por esse amor Meu coração Se apaixonou Pela patricinha Filha do doutor Eu sei que a gente Pode ser bem diferente Mas o coração da gente Vai lutar por esse amor Chegando mais sucesso aí Essa eu quero ver na boca da galera Viu? E pode ir guardando os olhos culpas Porque eu não quero saber Você me machucou e me fez sofrer Como pude acreditar Pensei que era por de verdade Mas estava enganado Eu fui me apegando E fiquei apaixonado E mais a sua máscara caiu E você me traiu com outro alguém E teve a coragem de perguntar E se estava tudo bem Tá tudo bem Tudo legal Eu tô solteiro na balada E hoje eu vou pegar geral Tá tudo bem Não tem culpa não Ou pode sair da minha vida Que eu quero ver Tá tudo bem Tudo legal Eu tô solteiro na balada E hoje eu vou pegar geral Tá tudo bem Não tem culpa não Ou pode sair da minha vida Que eu quero é condição E mais a sua máscara caiu E você me traiu com outro alguém E teve a coragem de perguntar E se estava tudo bem Tá tudo bem Tudo legal Eu tô solteiro na balada E hoje eu vou pegar geral Tá tudo bem Não tem culpa não Ou pode sair da minha vida Que eu quero é condição Tá tudo bem Tudo legal Eu tô solteiro na balada E hoje eu vou pegar geral Tá tudo bem Não tem culpa não Ou pode sair da minha vida O que eu quero é condição Chama Vem pra minha turma Pensou que eu ia chorar Te pedir pra voltar Que não acalte Pensou que eu ia sofrer Que eu ia te ligar Chato em outra Você diz que eu não presto Só porque me viu com outra Você diz que me odeia Mas por mim você é louca Todo mundo já sabe Que você está sofrendo Anda falando mal de mim Tá com dor de cotovelo Foi você quem quis assim Agora tá aí sofrendo Anda falando mal de mim Aceita que dói menos Foi você quem quis assim Agora tá aí sofrendo Anda falando mal de mim Aceita que dói menos Certo mando raqueiro Respeito pra todos Pensou que eu ia chorar Te pedir pra voltar Que não acalte Pensou que eu ia sofrer Que eu ia te ligar Chato em outra Você diz que eu não presto Só porque me viu com outra Você diz que me odeia Mas por mim você é louca Todo mundo já sabe Que você está sofrendo Anda falando mal de mim Tá com dor de cotovelo Foi você quem quis assim Agora tá aí sofrendo Anda falando mal de mim Aceita que dói menos Foi você quem quis assim Agora tá aí sofrendo Anda falando mal de mim Aceita que dói menos E o nome dele é Isso é Rodrigues Produções Isso é diferenciado Esse é o cara que está novinho Fazendo, viu? E sabe assim, ó Vai Olha, mas que passeio é esse Que as novinhas tão fazendo Que passeio é esse Que as novinhas tão fazendo Com o bumbo subindo Com o bumbo descendo Com o bumbo subindo Com o bumbo descendo Olha, mas que passeio é esse Que as novinhas tão fazendo Que passeio é esse Que as novinhas tão fazendo Com o bumbo subindo Com o bumbo descendo Olha, com o bumbo subindo Com o bumbo descendo Com o bumbo subindo Com o bumbo descendo Olha, com o bumbo subindo Com o bumbo Olha que elas ficam loucas quando solta o paredão Abra mal, solta o grave, faz estremecer o chão A pegada é diferente, a galera aprovou Tá todo mundo fazendo o passe do elevador Com o bumbum subindo, vai, vai Olha que o bumbum subindo, com o bumbum descendo Olha que o bumbum subindo, com o bumbum descendo Com o bumbum subindo, com o bumbum descendo Essa é a música do amigo Neto Olha, mas que passinha isca na vinha tá fazendo Com o bumbum subindo, com o bumbum descendo Olha que o bumbum subindo, com o bumbum descendo Mas que passinha isca na vinha tá fazendo Que passinha isca na vinha tá fazendo Com o bumbum subindo, com o bumbum nascendo Olha que o bumbum subindo, com o bumbum nascendo Com o bumbum subindo, com o bumbum nascendo Com o bumbum subindo, vem assim ó Olha que elas ficam loucas quando tá com o baridão Abamando o sol do grave, faz estremecer o chão A pegada diferente, a galera aprovou Tá todo mundo fazendo o passe do elevador Com o bumbum subindo, vai quebrar Olha que o bumbum subindo, com o bumbum nascendo Com o bumbum subindo, com o bumbum nascendo Vai, vai, quebrar Olha que o bumbum subindo, com o bumbum nascendo Com o bumbum subindo, com o bumbum nascendo Olha que o bumbum subindo, com o bumbum nascendo Com o bumbum subindo, com o bumbum nascendo Vem, vem, vem pra minha turma Desce a turma do baqueiro menino Galera, sexto, meu patrão me liberou Tô com as top na piscina, na fazenda de vovô Galera, sexto, meu patrão me liberou Tô com as top na piscina, na fazenda de vovô Vem, vem, vem pra minha torre Exceto o Rodo Raqueiro Eu já postei no Instagram Hoje tem farra no sítio, na fazenda de vovô Hoje o papai tá bonito, chá tá tudo organizado Frigol bata sem espaço, escobe de uísque e gelo De coco e churrasco na piscina O meu gesto, o meu ato está bombando Tá chegando, é só as top de biquíni causando Com a tampa levantada e chicote estralando Tomando chandona, taça saindo e derramando Galera, sexto, meu patrão me liberou Tô com as top na piscina, na fazenda de vovô Galera, sexto, meu patrão me liberou Tô com as top na piscina, na fazenda de vovô Alô meu parceiro, DJ G no mix O comandante Vem pra minha turma Essa é turma do Roqueiro, é diferente Eu já postei no Instagram Hoje tem farra no sítio, na fazenda de vovô Hoje o papai tá bonito e já tá tudo organizado Frigo abata, seis paços, cobre-te, uísque e gelo De coco e churrasco na piscina O meu gesto, o meu ato está bombando Tá chegando, é só as top de biquíni causando Com a tampa levantada e chicote estralando Tomando chandona, taça saindo e derramando Galera, sexto, meu patrão me liberou Tô com as top na piscina, na fazenda de vovô Galera, sexto, meu patrão me liberou Tô com as top na piscina, na fazenda de vovô Galera, sexto, meu patrão me liberou Tô com as top na piscina, na fazenda de vovô Galera, sexto, meu patrão me liberou Tô com as top na piscina, na fazenda de vovô Antes da gente dar o próximo passo Me fala o que é esse nosso caso Me fala quais são suas intenções comigo Se quer vir pra somar ou roubar o juízo É que meu peito ainda tá cicatrizando De outra relação que causou muitos danos O coração não aguenta o teu desengano Me fala se vai virar Se eu posso me entregar Me fala se o amor é certo Porque eu não quero mais me machucar Me fala se vai virar Se eu posso me entregar Me fala se o amor é certo Porque eu não quero mais me machucar Me fala se vai virar Antes da gente dar o próximo passo Me fala o que é esse nosso caso Me fala quais são suas intenções comigo Se quer vir pra somar ou roubar o juízo É que meu peito ainda tá cicatrizando E outra relação que causou muitos danos E outra relação que causou muitos danos O coração não aguenta o teu desengano Me fala se vai virar Se eu posso me entregar Me fala se o amor é certo Porque eu não quero mais me machucar Me fala se vai virar Oh, 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 oh... Sou vaqueiro raiz, não sou Nutella não Não largo minha botina, não deixo meu sertão Desci e me criei aqui no intério Eu troco meu cavalo por diploma de doutor Eu sou vaqueiro, eu sou meu esporte É vaquejada, gosto da vida do gado De derrubar boi na faixa e dançar forró colado Sou vaqueiro da zona rural Eu troco meu sertão por mansão na capital Tudo é simples, mas aqui eu sou feliz Não sou vaqueiro Nutella, eu sou vaqueiro raiz Sou vaqueiro da zona rural Não troco meu sertão por mansão na capital Tudo é simples, mas aqui eu sou feliz Não sou vaqueiro Nutella, eu sou vaqueiro raiz Sou vaqueiro raiz, não sou Nutella não Não largo minha botina, não deixo meu sertão Desci e me criei aqui no intério Não troco meu cavalo por diploma de doutor Eu sou vaqueiro, eu sou meu esporte É vaquejada, gosto da vida do gado De derrubar boi na faixa e dançar forró colado Sou vaqueiro da zona rural Não troco meu sertão por mansão na capital Tudo é simples, mas aqui eu sou feliz Não sou vaqueiro Nutella, eu sou vaqueiro raiz Sou vaqueiro da zona rural Não troco meu sertão por mansão na capital Tudo é simples, mas aqui eu sou feliz Não sou vaqueiro Nutella, eu sou vaqueiro raiz Você é turma do raqueiro Nasci e me criei lá na roça Uma casilha simples lá no meio do mato Coberta de palhas, paredes de bar Desde pequeno o papai me falava O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada Estive a família distante Intentar a vida na cidade grande Pra quem não acreditou, veja o que aconteceu Tudo deu certo, o mato tu venceu Obrigado Senhor Por ter me honrado feito um vencedor Obrigado meu Deus Pra sempre ilumine todos os passos meus Obrigado Senhor Por ter me honrado feito um vencedor Obrigado meu Deus Pra sempre ilumine todos os passos meus E o nome do sucesso é Parede de barro Essa é mais uma nossa A turma do raqueiro Vem pra minha turma Nasci e me criei lá na roça Uma casilha simples lá no meio do mato Coberta de palhas, paredes de barro Desde pequeno o papai me falava O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada Deixei minha família distante Intentar a vida na cidade grande Pra quem não acreditou, veja o que aconteceu Tudo deu certo, o mato tu venceu Obrigado Senhor Por ter me honrado feito um vencedor Obrigado meu Deus Pra sempre ilumine todos os passos meus Obrigado Senhor Por ter me honrado feito um vencedor Obrigado meu Deus Pra sempre ilumine todos os passos meus Alô meu parceiro, tá aqui Sano Lima Cetuba do Vaqueiro, respeita os matudos